Já estamos no último dia da campanha Boncler e hoje a TV Belas vai até o mercado Kikolo para acompanhar a equipa do Boncler a distribuir o creme que vai deixar a sua pele radiante e morena. O kit Boncler podemos encontrar na cidade da China, temos uma loja na terceira travessa, está bem visível. Podemos encontrar em todo o supermercado Angomarte, nossa casa, Alimento Angola, algumas lojas como, por exemplo, no Palanca Sanatório, temos aí uma representante que também é nosso parceiro. No Calemba 2, algumas lojas, também podemos encontrar esse tal kit, esse produto Boncler, em várias áreas da cidade de Luanda e também não só, nas províncias já está chegando o produto, porque há muita aderência. Elisabeth, e como é que está a ser trabalhar na equipa Boncler? Olha, está a ser muito bom trabalhar na equipa Boncler. Está a ser radiante, distribuímos os nossos calendários e informarmos onde é que é a loja que os clientes podem adquirir os nossos produtos. Fícios que o Boncler tem? O creme é bom para o uso da pele. Vou lhe oferecer um calendário e esses produtos você pode adquirir na cidade da China. E para aqueles que nunca usaram o Boncler, o que conselhos quer deixar para eles? Vocês que nunca usaram o Boncler, aconselho vocês a recorrer lá na cidade da China para poder buscar os próprios produtos e utilizar o banheiro com sabonete, usar o creme, o próprio óleo e o pó. Vocês vão ver que dia por dia a cor está indo. Assim foi o final da campanha Boncler na Praça do Kikolo. Depois de termos passado no Avocumbe e no Palanca, Boncler revela o brilho que há em ti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL